Música Nós somos a banda Block e estamos no Toca aí Música Há um palhaço fazendo rir Ele quer ser livre ou existir Então ele mostra para todos os olhos Algumas flores de teflon Com cansaço e descaso Ele segue sua mão Com sarcasmo e marasmo Ele segue sem noção Estamos no sol Então seguimos a luz Com buzinas e androides Estamos no circo que mal tem sorrir Com palhaços de teflon 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 Estamos no sol Então seguimos a luz Com buzinas e androides Estamos no circo que mal tem sorrir Se inscreva no canal 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 E é onde a gente conseguiu Reunir vários sons que a gente tinha já De muito tempo E conseguiu lançar um IP Um álbum com músicas que foram gravadas ao longo de sete anos E aí a gente começou a fazer bastante show Começou a tocar bastante por aqui na região Porto Alegre, Stay, Sapucaia, Sanapolo, Novo, 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 Novo e principalmente em Stay e Sapucaia Que ali eles tem uma cena bem forte É uma cena que se une bem assim com a questão do rock Eles vivem muito rock Inclusive tem um evento que é o rock na praça Que ocorre em Stay É o maior evento de rock do underground que a gente vê Sempre assim com muitas pessoas e tal O próprio Stay é rock também O Stay é rock também é um movimento Então Balaiada, né? A gente faz Também Balaiada A gente fica bem gratificando estar junto com eles Porque a gente vê que o pessoal se puxa bastante A Coração de Carbono é uma canção que é um pouco É uma crítica, assim Faz uma referência e critica ao mesmo tempo o ceticismo Algumas pessoas que são desprovidas de amor Essa brincadeira entre o ceticismo Porque a gente fala o coração de carbono O coração é feito pelo carbono Todos os seres vivos são feitos É um elemento que está presente em todos os seres vivos E essa referência é para criticar essa parte O ceticismo e essa intolerância de certa forma Dessa não crença Essa música se chama Coração de Carbono Nós precisamos respirar para sentir o amor da primavera E contemplar a mais nova linha férrea É uma bela imagem para quem é feito de carbono Nós precisamos respirar muito mais Para nos manter no topo Ignorar reações químicas, sorridentes Isto é fácil para quem é feito de carbono Você quer comover meu coração? Ele sufocará você Você quer comover meu coração? Ele apagará todo o seu discurso Nós precisamos respirar muito mais Nós precisamos respirar muito mais Muito mais que o necessário Ignorar todo o descanso Isso é um dever porque é feito de carbono Você quer comover meu coração? Ele sufocará você Você quer comover meu coração? Ele apagará todo o seu discurso Ele apagará todo o seu discurso Você quer comover meu coração? Você quer comover meu coração? Ele sufocará você Esse ano agora, para 2017, a gente vai fazer um clipe, né? É, isso Agora, nesse mês mesmo, após Terminar o mês, a gente vai gravar um clipe E com uma música do IP que a gente lançou Que o nome do IP é Buzinas e Androids, né? Aí a gente vai escolher uma música desse álbum E fazer um clipe para criar mais material Enfim, a meta da banda agora É compartilhar nossa música, nosso som Com o maior número de pessoas possíveis E mostrar o nosso som para maiores números de pessoas também Então, o próximo passo são clipes E também a gente está planejando um novo álbum Que já tem músicas novas, né? Nova formação Já tem frutos da nova formação E a gente já está compondo bastante para criar o segundo álbum Que vai ser lançado também nesse próximo ano Essa música, ela também fala sobre alienação Mas fala um pouco da beleza que a gente enxerga, né? Das crianças brincando no parque Porque, na verdade, elas conseguem brincar Porque elas não são adultas Os adultos já têm que trazer um pouco mais de São mais introspectivos São mais preocupados com toda essa máquina E essa engrenagem que é a sociedade, né? Então, ela fala, ela brinca um pouco com isso E até faz uma referência ao livro O Admirável Mundo Novo De Adolf Huxley Falando sobre soma e tal Então, a gente brinca um pouco com isso no segundo verso Foi uma influência, basicamente, desse livro De brincar um pouco com essa questão da alienação Essa música é Permanecemos Sempre Sábios Um, dois, três, quatro As crianças estão brincando no parque Estão satisfeitas Nós parecemos estar calmos Mas não Há um pouco de satisfação Há um tanto de satisfação Mas não é minha culpa E nem vossa culpa Por favor, mais um grama de soma Nós precisamos seguir O manual tão conhecido O manual tão conhecido Permanecemos sempre estáveis Há um pouco de satisfação Há um tanto de satisfação Mas não é minha culpa E nem vossa culpa Deixa pra lá 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 Permanecemos sempre estáveis Permanecemos sempre estáveis Permanecemos sempre estáveis Permanecemos sempre estáveis O humor é uma música que tem um clima mais alegre Porque é uma música que eu fiz praticamente pra minha filha Sobre humor Porque eu vou estar sempre do lado dela Independente do bom humor Ou do mau humor dela E eu vou estar sempre com ela Eu vou estar sempre guiando ela Preocupado Não deixar ela largar minha mão Vamos dizer assim É uma música que eu fiz logo Quando a minha filha nasceu Uma homenagem pra ela O humor Essa música é o humor Feche os olhos e estenda a sua mão Não tenha medo Você não irá cair Quero ouvir você falar Sobre coisas simples Histórias Tomas Quero ver o seu melhor E o seu pior humor Nunca me perca de vista Eu sempre estarei em qualquer lugar O que você quiser falar Não precisa estar sorrindo Mas permite estar chorando Eu quero ver o seu melhor E o seu pior humor Nunca me perca de vista Eu sempre estarei em qualquer lugar Pra escutar o que você quiser falar Não precisa estar sorrindo Mas permite estar chorando Eu quero ver o seu melhor Eu quero ver o seu melhor Não precisa estar sorrindo Não precisa estar sorrindo Não precisa estar sorrindo Mas evite estar chorando Eu quero ver o seu melhor Eu quero ver o seu melhor E pior humor Eu quero ver o seu melhor 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 Eu quero ver o seu melhor